Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um capítulo de The Lost Canvas Gaiden. Lembrando, quem quiser apoiar o canal, os links do padrinho do PicPay vai estar na descrição e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, clica no gostei e se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber Sasha tremia sem parar. Então aquela mulher resolve abrigá-la e já no quarto, Calvera dizia Você está surpresa? Você precisava descansar depois de um dia exaustivo desses. E sem graça, Sasha responde Mas Calvera lá fora e de dentro do quarto, podíamos ouvir os gritos de Kardia chamando por Sasha. Calvera se perguntava se ele ainda estava fazendo barulho e lá fora o cavaleiro de ouro, extremamente nervoso, dizia Ei, Sasha, não é justo! Você vai dormir aí dentro! Não se esqueça que fui eu quem a trouxe até aqui. Da janela, Calvera gritava para Kardia calar a sua boca Você quer que eu deixe um homem entrar no quarto de uma mulher, é? Se você é um homem, deve ser capaz de achar um lugar para dormir Pare de resmungar e agir feito um pirralho, tá parecendo ridículo Eu deixo você entrar aqui pela manhã Kardia então perde a paciência com aquela mulher Ok, então tem entendido, mas não faça nada precipitado até amanhã Sasha, sua idiota O guerreiro vai embora dali e a mulher dizia que ele é mais obediente do que parece Já Sasha então responde Hum, será verdade? Mas obrigada por tudo Calvera fala que ela não precisa ser tão formal Além do mais, eu gosto de estar com pessoas que não estejam bêbadas E especialmente com uma criança que parece ser tão solitária quanto você Quando você estava sentada à mesa, eu senti que você estava imersa em uma solidão profunda Sendo que você é só uma garotinha Kardia certamente não é um bom parceiro para conversar Se tiver alguma preocupação, pode me contar tudo Afinal, foi um encontro casual nesta viagem Nós provavelmente não nos veremos de novo Sasha então relutante perguntava Senhorita Calvera, eu sou uma menina normal, não sou? A mulher responde que sim, porém queria saber sobre o que a menina estava falando Então Sasha conta sua história Um dia subitamente surgiu alguém que me disse o contrário Por causa disso, eu me tornei uma pessoa muito maior do que eu poderia imaginar E eu tenho que lidar com um grande e inevitável destino Mas eu não posso evitar ter medo do futuro Eu queria ficar livre de dúvidas E todo dia eu sonho com o passado Meu irmão mais velho que eu amo tanto E todos no orfanato que me são queridos E o garoto que eu tanto gosto Eu quero vê-los, mas eu não posso Eu não sei o que fazer, é por isso que eu fugi Calvera abraça Sasha e diz Eu não entendi tudo Mas eu vejo que você é um tipo de princesa Que tem um grande peso sobre seus ombros Não se preocupe que amanhã um vento diferente soprará Deixe que você apenas siga com o vento O futuro pode reservar para você lindas coisas, Sasha Cardia que corria por aquela cidadezinha falava Mas que droga, elas duas nem se importaram Esses caras podem voltar para atacar de novo E agora eu tenho que ficar patrulhando De repente o cavaleiro vê alguns vultos Oh, vocês são os queridos jaguares? À noite os guerreiros jaguars se transformam em mutantes Metade homens e metade felinos Eles rosnavam para Cardia que dizia com um sorriso em seu rosto Desta vez sua força está diferente E ainda por cima são mais numerosos Os jaguars partem para o ataque Cardia desvia de todos, dizendo que estão melhores que antes E neste caso, eu só tenho que vestir a armadura de escorpião De repente o cavaleiro revela que a mala que carregava em suas costas Era na verdade a urna da armadura de ouro de escorpião Ele traz a sua armadura dourada e então contra-ataca os inimigos felinos Quando todos caem no chão, Cardia se pergunta E agora? Ei, vocês vão ficar só me olhando? Venham brincar comigo também Da escuridão ouvimos uma risada e alguém que dizia Hoje é um dia feliz Eu tenho a oportunidade de encontrar o coração elegível de um forte homem Cardia se pergunta se este que aproximava era o chefe do bando E o inimigo responde Correto, nós estamos procurando por corações eleitos E o seu coração é sim guerreiro Quem será esse à frente de Cardia que carrega uma misteriosa sede de sangue? A situação agora ficou interessante O chefe dos Jaguars que atacaram Calvera finalmente aparece Ele dizia Então eu me pergunto quanto vale seu coração? O cavaleiro de ouro responde Quer saber se o meu coração é valioso? Mas do que você está falando, seu velho? Então aquele homem se apresenta Eu sou o Esda O sacerdote do sol Eu sou aquele que sacrifica corações ao sol Para criar uma nova era Seu coração é digno de ser sacrificado para o sol A misteriosa personificação daquele que lidera as bestas Escorpião versus Jaguar O confronto Cardia se pronuncia Um sacerdote do sol, hein? O coração do escorpião é um rubi ardente Chamado Antares O sol é uma estrela que queima de maneira bárbara Antares é uma classe completamente diferente O líder dos Jaguars Diz que percebe isso Ele sente o coração ardente do escorpião E então estende sua mão para o cavaleiro Cardia perguntava Ei, o que está fazendo com essa sua mão? E o Esda diz Que expressa sua afeição por esse rubi ardente Você está com medo? O cavaleiro de ouro com um sorriso no rosto Então segura a mão do seu adversário Cardia dizia que gosta disso Um jeito engraçado de se cumprimentar Porém aquele aperto de mãos entre dois guerreiros Parecia mais um embate de força Onde o cavaleiro de ouro, Cardia E o Esda mediam seus cosmos O escorpião e o Jaguar se enfrentam Em pensamentos, o Cardia dizia Afeição, hein? Que nada Mesmo que ele diga isso Ele tem uma incrível força física Ele não deixa nada a dever Perante a força de um cavaleiro de ouro Interessante Será que alguém finalmente conseguiria acender o meu coração? Que magnífico Aquele era o sorriso macabro de Cardia Que ficava ansioso por esta batalha O líder Jaguar diz Seu coração emite um intenso calor Comparável às chamas Esta é a primeira vez Que encontra um coração assim Ele realmente é Como a Antares Escarlate O cosmo de Esda Transmitido de sua mão Envolve o coração de Cardia Que fica assustado O cavaleiro começa então a gritar Mas o que você está fazendo no meu coração? Pare com essa merda O Esda dizia que é incrível O quanto ele pode queimar É realmente a melhor oferenda ao sol Cardia responde Você é louco? O meu coração não é uma oferenda E o Esda continuava Eu vou deixar uma marca para o festival Chitor Arohissuka Que acontecerá em dois dias De repente vemos a pequena Sasha Correndo na direção daqueles dois Gritando para que o líder Jaguar pare Cardia parecia estar sem forças E reconhece aquela garota O Esda vendo aquilo Solta a mão do cavaleiro de ouro Que cai de joelhos Amparado pela pequena Athena Ela então pergunta desesperada Cardia, o que houve com você? Você está bem? E o cavaleiro responde que estava bem E perguntava o que ela estava fazendo ali Sasha diz que estava ansiosa E já que seu cosmo estava perturbado Cheio de dor Então ela veio ali Cardia fica surpreso com aquilo O meu cosmo? Como aquela garota poderia estar sentindo o cosmo? De repente chega alguém Ei, olá, você perdeu o experiente Cardia Essa era Calvera que carregava um lampião e dizia Por que procurou por uma luta Se você não é nada mais do que um falastrão na prática? O cavaleiro responde para Calvera Que não era bem assim E Cardia que estava caído ao chão Tinha sua boca que sangrava E a mulher perguntava o que houve E o corpo dele estava incrivelmente quente Ei você, espere um minuto Calvera se dirige ao Esda Que saia dali Ela então dizia Esse garoto é um dos meus estimados clientes O que você fez a ele? E o líder Jaguar diz que plantou Uma presa de obsidiana em seu corpo Calvera fica surpresa Uma presa em seu corpo? Ele responde que sim Essa é a evidência mostrando Que ele se tornou um dos troféus dos Jaguars A marca do sacrifício O Tlacotli Esta presa percorrerá suas veias Começando de sua mão direita E quando atingir seu coração Ele morrerá Não lhe restam mais do que dois dias Seu coração se tornará uma oferenda ao sol E em troca o mundo entrará Em uma nova era como resultado Sasha e Calvera ficam surpresas Com aquelas palavras A mulher então perguntava É isso que você quer? Deixe de piadas E retire essa presa agora seu monstro E de repente ela é puxada pelo braço O Esda aquele enorme homem Vestido com peles de animais Segura e abraça Calvera Que fica sem reação Ele então se pronuncia Não diga coisas assim Calvera E a mulher perguntava Do que ele estaria falando Ela começa a se debater E gritar para que ele a deixe em paz E então o Esda se pronuncia Eu entendi quando vi você Calvera não se lembra? No passado nós estávamos juntos neste mundo A mulher assustada se lembra de algo Mas ela nega E de repente Cárdia de escorpião se levanta E a puxa para trás O Esda dá um sorriso neste momento E o furioso Cárdia que sorria também dizia Não me esqueça Seu cara de boa lábia É mesmo um velho notável É interessante essa sua história Da presa de Obsidiana Mas em dois dias Serão vocês que se tornarão meus troféus O líder do Jaguars responde Você é um homem forte Eu verei vocês dois em dois dias Essa situação é ruim Porém também seria interessante Vejam bem o coração do escorpião Que brilha em um intenso tom carmesim